Shalom Aleih, Shalom Aleikulan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Em Busca da Verdade e hoje eu estou fazendo vídeo exclusivo para esse canal vou falar hoje um pouco sobre quem é o Rua Kadosh, conhecido como Espírito Santo depois o vídeo será postado no canal Claudio Benia Roda, mas vai ficar aqui primeiro então, antes de começar o vídeo, para quem já está acompanhando a gente há algum tempo está vendo que eu tenho usado as minhas Kipas falei em algum vídeo, mas depois falei um vídeo somente sobre isso essas Kipas estão para vender, quem quiser me ajudar e comprar as Kipas é uma ótima forma de me ajudar tem esse modelo aqui um pouco menor que é um modelo que mais ou menos usa as Kenase, usa mais, Kipasinha pequena tem também as maiores, não está todas aqui isso aqui eu fiz para um cliente, vou enviar para ele essa semana aqui a inversão, também tem essa aqui que é a minha mas também está para vender, uma branca com o candelabro aqui em cima certo? essas aqui são Kipas maiores, para quem gosta daquelas maior tem gente que gosta de usar assim, tem gente que gosta de usar bem lá atrás e ela também não cai, pode mexer a cabeça, não precisa nem usar aqueles grampos o pessoal geralmente usa, essa aqui não cai, fica bem certinho, não atrapalha tanto e também ajuda a proteger do SOR, quando o SOR é o TV quente mas é isso aí, quem tiver interesse em adquirir uma das Kipas tem um grupo do Whatsapp aí embaixo na descrição pode me chamar lá, que eu dou mais detalhes e também tem os Tzitzitzit, o Tzitzitzit é aquelas que a gente coloca nas franjas da roupa eu tenho um aqui que eu estou terminando mas o Tzitzitzit vai upar então quem tiver interesse em adquirir tanto os Tzitzitzit quanto as Kipas, me chama aí no grupo, que eu dou mais detalhes então vamos ao vídeo, vamos falar quem é o Rua Kadosh esse vídeo vai ser baseado aqui no livro e também na Sagrada Bíblia como eu sempre falo aí, quem tem uma Bíblia boa, não passa perto lembrando que enquanto a promoção durar, não sei até quando vai compra na Bíblia Israelita, ganha esse livro de brinde então vai os dois 125 já com o frete é uma Bíblia comentada ela tem comentário inteira, desde a Torá até a Bíblia Radachá não é comentário em toda a Bíblia, mas tem mais de 500 comentários então, a Bíblia é fantástica e vai esse incrível livro de brinde aqui nesse livro tem muito estudo interessante tudo à luz das escrituras nada de achizo mas vamos começar o vídeo, já estamos com 2, 3 minutos de vídeo então vamos lá quem é o Rua Kadosh, ou conhecido como Espírito Santo primeiro, quem é o Rua Kadosh resposta, o Rua Kadosh é o próprio Eterno, Deus Santíssimo o Eterno é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade isso está em Yaronã, conhecido como João 4, 24 então, lembrando, o Eterno quer que, por exemplo, os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade porque ele é Espírito isso está em Yaronã, 4, 24 o Espírito Santo, o Rua Kadosh ele é uma pessoa, uma outra pessoa como é ensinado no cristianismo que o Eterno é 3 o Pai, o Filho e o Espírito Santo como uma pessoa independente não, porque Deus é impessoal pois o Espírito não é uma pessoa logo, o Espírito Santo é o próprio Deus e não uma pessoa o Eterno é Espírito onde está o Espírito do Eterno ali, a liberdade isso está em 2 Coríntios 3, 17 vocês podem conferir aí as passagens lembra, é só você pensar a palavra, toda a Bíblia, desde lá de Gênesis até Apocalipse vai falar que o Eterno é Espírito então o Espírito tem um Espírito só de você pegar essa pequena indagação você vai falar, não, algo está errado nisso o Espírito tem um Espírito o Espírito do Espírito não fecha a conta o Eterno ele é Espírito e ele quer pessoas que o adorem em Espírito e em verdade quem blasfemar contra Deus terá perdão? porque dizem que terá então vamos ver absolutamente não tal pessoa já está condenada aquele que blasfemar contra o nome do Eterno será morto e toda a congregação apredejará apedrejará tanto se for gentil como israelita natural se blasfemar contra o Eterno o réu é de morte então você vê que blasfemar contra o Eterno contra o seu nome sempre foi crime de morte não tem desculpa toda a congregação irá apedrejá-lo até a morte isso está em Levítico 24, 16 quem blasfemar contra o Espírito Kadosh o Espírito Santo tem perdão? absolutamente não a resposta pois o Espírito Santo é o próprio Eterno e a Torá diz que quem blasfemar contra o Eterno será julgado de morte mas aquele que blasfemar contra o Espírito não haverá perdão visto que o réu é de morte Eterna então isso está em Marcos 3, 29 a gente vê sempre que a Brita Kadashah não foge em nada da Torá ela está totalmente de acordo com a Torá tudo isso que foi falado que já é lá você vê que é uma prefiguração apenas os talmidins estavam se referindo a Torá quando eles diziam isso os discípulos do ungido sabiam disso? os discípulos de Yeshua sabiam a respeito de blasfemar contra a Urua Kadosh? sim isso é muito claro aos fiéis então disse Pedro Ananias porque Satã encheu teu coração de mentiras e o Espírito Santo reserva parte do valor do campo não mentirás aos homens mas ao próprio Eterno isso está em Atos 5, 3, 14 essa passagem aqui é quando eles falaram para vender lá e o rapaz vendeu por um preço e falou que era outro ele quis enganar então não se mente não se engana o Eterno não estava enganando a homens mas sim o próprio Eterno e o Eterno ninguém engana então ali eles foram mortos por esse motivo OBS quem mente para o Espírito do Eterno mente para o próprio Eterno então não se engana e deriva a verina o que Yeshua ensinou sobre o pecado de blasfêmia o que Yeshua falou sobre o pecado de blasfêmia ensinou que há apenas um pecado imperdoável o pecado contra o Eterno que é Espírito por isso vos declaro todo aquele que blasfemar serão perdoados aos homens mas aquele que blasfemar contra o Urua Kadosh não será perdoado e se alguém blasfemar contra o Filho do Homem esse será perdoado mas se alguém blasfemar contra o Urua Kadosh não será perdoado nem neste mundo nem no Lan Rabá nem no mundo vindouro isso está em Mateus 12, 31 e 32 e por que ele fala que quem blasfemar contra o Espírito será morto e não haverá perdão nem nesse nem no Lan Rabá porque Deus é Levítico a gente viu que quem blasfemar contra o Eterno é pena de morte então se você morreu por um pecado sem perdão logicamente sua alma já está condenada então você não haverá perdão em dia nenhum então blasfemar contra o Urua Kadosh é um pecado imperdoável nem nesse mundo nem no outro não haverá perdão se o Eterno é Espírito como ele pode derramar o seu Espírito sobre os fiéis essa é uma pergunta que muitos se fazem já que ele é Espírito como que ele derrama o seu Espírito sobre aqueles que nele crê sendo o Eterno Espírito e não uma pessoa ele pode se manifestar por meio das suas emanações ou manifestação sobre os seus fiéis e acontece depois que derramar o seu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e os vossos filhos profetizarão vossos é vossos velhos saberão que vossos jovens terão visão isso está em Joel 2.28 então você vê que desde do Taná o Eterno já derramava o teu Espírito sendo o Eterno Espírito ele pode se manifestar sobre todas as formas claro que as manifestações do Eterno não é em toda a plenitude só o Eterno é sublime em toda a magnitude ele se manifesta por meio das suas emanações isso quer dizer que ele não vai estar em você em toda a sua plenitude é como se ele pegasse um pouquinho deles isso trazendo para uma forma bem simplória um pouquinho dele e distribuísse com todo o mundo com todas as pessoas a quais o servem e as quais segundo os seus mitivolts lembre-se que o Eterno ele é Espírito ele não habita templos imundos então aqueles que não se abstendem da imundície da idolatria da pornografia das alimentos impuros esse o Eterno não vai habitar nele muitos dizem que falam em nome de Ider e Vavri mas será que falam mesmo? não sei o próprio Yeshua diz e naqueles dias muitos dirão mestre, mestre em teu nome não curei enfermo não expulsei demônios e ele dirá abertamente isso está em Mateus 7,23 apartai a voz de mim nunca os conheci vós que praticam iniquidade que significa na raiz da palavra vós que fogem a minha Torá se você pratica iniquidade se você come porco camarão essas imundícias o Urua do Eterno dificilmente vai habitar em você porque não habita em templos imundos 8 podemos estar cheios do Espírito do Eterno para fechar o vídeo o vídeo está na hora de terminar já sim, podemos ser revestidos da emanação do Eterno Zacarias e seu pai estavam cheios do Espírito Santo profetizou dizendo bendito seja o Eterno Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo isso está em Lucas 1, 66 ao 68 então a gente viu que o Eterno ele é Espírito e ele pode habitar na gente através das suas emanações não em plenitude ele habitou em plenitude somente em Mashiach pois a palavra diz que o Espírito do Eterno estava em abundância no Mashiach em plenitude por isso ele fez tudo o que ele fez porque o pai estava com ele assim como ele estava com todos os seus profetas mas ele estava em plenitude em Yeshua Hamashir então o vídeo acaba por dar aqui quem não é inscrito já se inscreva marca o sininho para receber todos os vídeos inscreva-se no meu canal Claudio Ben Yerodá para me ajudar a chegar a mil inscritos naquele lado de Yerodá nos caminhos de Hashem me ajuda a chegar a mil inscritos lá no canal vai lá se inscreva marque o sininho quem tiver interesse pelas que passam me chame aí e quem tiver interesse também pela Bíblia na descrição tem um link primeiro link você vai fazer a compra e o segundo link está lá tudo escrito direitinho você vai cadastrar o endereço para receber na sua casa tá bom? Shalom a todos e que o Ryukadosh seja sobre a tua vida até a próxima se assim Hakadosh Barohu permitir então fui e aí e aí Obrigado.